64 imigrantes ilegais etíopes morreram asfixiados no contentor a caminho da África do Sul proveniente do Malaui. 14 sobreviveram à tragédia. As vítimas foram descobertas nesta terça-feira em Moçacama, província moçambicana de Tete, que partilha a fronteira com o vizinho Malaui. O motorista visivelmente menos arrependido conta que ia receber 30 mil medicais, cerca de 500 dólares americanos, por transporte ilegal. Eu vinha de Lilonga, um senhor mandou-me parar, alegando que tinha algumas pessoas que eram para levar para o Matisse. E dali parei, trocamos o número, vim e esperei as pessoas na fronteira. Dali, quando apareceu esse senhor, achei que ia ao meu lado. Dali, saímos com ele, andava uma chance de uns 20, 30 quilômetros. Depois, ele mandou-me parar, parei, ele desceu, foi meter as pessoas no carro. Foi o que aconteceu. Não chegamos a combinar o valor de cada pessoa. O valor total da pessoa era de 30 mil. O portavoz da migração em Tete diz que o caminhão transportava 78 imigrantes ilegais e o motorista tentou lidubriar as autoridades. Foram entrepelados 78 cidadãos estrangeiros de nacionalidade etíope por imigração clandestina, dos quais 64 morreram asfixiados num caminhão, onde os colegas do posto policial de Mutsakama entrepelou, mandou parar o caminhão, em que os cidadãos lá, como o motorista e outro cidadão guia, não estavam a hesitar, não querer parar o caminhão. Por insistência dos colegas da migração e da PRM, o caminhão parou, foram fazer a fiscalização e consultaram o que tinha lá dentro do contentor. Os motoristas disseram que não tinha nada, simplesmente uma carga, onde os colegas fizeram a insistência e abriram o caminhão e verificaram que estavam lá cidadãos imigrantes, alguns já mortos, já fixiados dentro do caminhão e 14 em vida. E, de momento, os 14 estão aqui na direção provincial de migração de Tete. Quando pararam, ouviu-se o barulho no contentor, abriu-se o barulho quando se viu as pessoas que estavam lá dentro. Moçambique tem sido usado como corredor por imigrantes etíopes, paquistaneses, bengales e de outros países que pretendam chegar à África do Sul, o mais industrializado no continente africano. Muitos aproveitam agentes corruptos da polícia, mas desta vez o negócio saiu muito mal. 64 mortos que vão ser enterrados em vala comum, longe de casa.